Receita de hoje, gente, docinho de damasco. Quer aprender comigo? Super fácil de fazer e uma delícia! Vamos à receita desse docinho maravilhoso, hein? Em uma panela a gente vai pôr uma lata de leite condensado, 100 ml de creme de leite, uma colher de chá de margarina ou manteiga e três colheres de sopa de coco ralado. Aqui pode ser leite ninho também, tá? Se você preferir, pode ser três colheres de sopa de leite ninho. Hoje estou usando coco ralado. Só misturar muito bem até ponto de brigadeiro. Vai demorar aí mais ou menos uns seis a sete minutinhos. Vai engrossando, você vai misturando bem para não grudar no fundo da sua panela, que ele já está chegando no ponto. Esse é o ponto certinho, está desprendendo do fundo e aí a gente vai desligar e deixar esfriar. Aqui eu vou pegar os damascos e cortar ao meio. Então vamos lá agora rechear os nossos damascos. Eu vou pegar aqui um pouquinho, uma colher de chá do nosso brigadeiro aqui, né? Ele está meio mole, eu deveria ter deixado mais um pouquinho aí o ponto dele, um pouquinho mais. Ele está meio molinho aqui, não dá muito de enrolar. Então você vai abrir o damasco e pôr. Vai recheando o damasco. Não tem problema se não dá para enrolar. Se ficou meio molinho igual o meu aqui, pega com a colher mesmo e vai recheando o seu damasco e vai modelando com a ponta dos dedos. Também dá super certo. Vou fazer aqui, só pega assim, recheia, aperta o seu damasco e vai ajeitando. E vai reservando os seus damascos recheados. Vamos fazer isso com todos os damascos. Aqui eu vou pegar 100 gramas de cobertura de chocolate ao leite, pode ser cobertura meio amarga. Vou derreter no micro-ondas 30 segundos. Mexe mais 30 segundos. Vai estar pronta a nossa cobertura. O chocolate aqui está bem derretido. Então agora a gente vai passar a pontinha, metade ou a pontinha só, do nosso docinho e vai pondo em cima de um tapete de silicone. Se você não tiver, pode ser papel manteiga também ou papel alumínio. Não tem problema, tá bom? A gente vai deixando secando esses docinhos aqui, que daqui a pouco eu mostro para vocês o próximo passo. Vocês estão gostando dessa receita? Então já deixa seu like, compartilha para a sua família, para os seus amigos. Esse doce é uma delícia. Vale muito a pena vocês fazerem aí na sua casa para vender ou para a família. É fantástico. Aqui em casa a gente é apaixonado por esse doce porque é uma combinação perfeita e é uma delícia. Vamos fazer isso, olha, todos prontos. Passado no chocolate. Já endureceu meu chocolate. Agora a gente vai pôr em forminhas. Forminhas de brigadeiro, você dá uma abrida nela aí porque o nosso docinho é maior, né? Põe um saquinho embaixo só para dar um charminho. Se você não tiver saquinho, não precisa também. Só põe direto na forminha. E o coco ralado aqui a gente vai passar. Se você colocou leite ninho na sua receita, você em vez de passar no coco, passa no leite ninho aqui também. Como eu coloquei coco na receita, vou passar no coco. A gente passa no coco só aquela pontinha do nosso recheio, tá? Onde ficou a parte branquinha aí. Vamos fazer isso com todos os nossos docinhos. Olha que coisa mais linda. E pensa que maravilha de docinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus. Bem, pessoal, sejam bem-vindos. Quem você quer? Você quer queijo, amor, vai. Docinho de... Vai dar, amor. Vai, vai.